Está começando agora o nosso convidado da semana é o sociólogo Daniel Moraes, que está aqui com a gente mais uma vez e hoje vai participar do comentário ao filme e ao livro Flores Raras. Daniel, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no programa, porque é sempre um prazer conversar com você e discutir essas questões que, nesse caso, atravessam a história de duas personagens importantes na história da arte e no Brasil, que são a Lota de Macedo Soares, que é a arquiteta a quem é atribuída a obra do Ader do Flamengo, aliás, a controvérsia sobre isso, que você já até me falou como um bom carioca, e a Elizabeth Bishop, que é uma poetisa americana que veio para o Brasil e viveu aqui durante 15 anos, foi companheira da Lota. Bom, eu falei que há uma controvérsia porque no Rio de Janeiro vocês conhecem o Ader do Flamengo como obra do Burle Marx. Do Burle Marx, exatamente, isso. Eu até tomei mais conhecimento sobre isso com a leitura do livro, que é o livro Flores Raras e Banalíssimas. Esse livro aqui foi, serviu de inspiração para a obra do Bruno Barreto no cinema, mas na verdade ele até diz que ele não fez uma obra baseada no livro, que foi uma inspiração no livro, mas tem muitos outros elementos que ele trouxe de pesquisa sobre a vida da Elizabeth Bishop. Mas aqui a presença do sociólogo Daniel Moraes é muito mais para a gente discutir a questão da relação homoafetiva entre Elizabeth Bishop e a Lota de Macedo Soares. E a questão que eu quero trazer aqui já de ponto de partida é sobre os papéis desempenhados pelas duas nessa relação. Para quem assistiu o filme, quem não assistiu, tem que assistir, vale muito a pena, ou para quem leu o livro, Flores Raras e Banalíssimas, a Lota desempenha um papel masculino nessa relação com Elizabeth Bishop. Ela tem sempre, ela é símbolo de força, uma mulher determinada, é a provedora do casal e a Elizabeth Bishop representa a figura feminina. Ela tem ali no casal a figura da fragilidade feminina e a dependência da Lota. Eu queria discutir com você, Daniel, exatamente como é isso. Será que realmente os casais homossexuais reproduzem essa lógica homem-mulher dentro de uma relação homoafetiva? Pois é, essa questão é bastante interessante porque ao ouvir, por exemplo, você falando da questão da representação do papel masculino, do papel feminino, eu acho que primeiramente nós devemos perguntar o que nós entendemos como papel feminino e como papel masculino, né? Então, num determinado momento, talvez nós identificamos, num das duas, daquelas duas personagens da vida real, nós identificamos aquilo que nós atribuímos como masculino e como feminino. Então, na verdade, isso já é uma atribuição externa, né? Nós já categorizamos no outro aquilo que nós esperamos a partir de papéis sociais que nos são ensinados dentro de um modelo historicamente instituído. Que não é uma questão ontológica. Não, não é. Não é natural. Não tem uma espontaneidade, né? Não é algo em si mesmo. Então, se a nossa sociedade nos passa a ideia de que, num relacionamento, o mais bravo, o mais rigoroso, ou talvez o que busca uma firmeza e uma estabilidade emocional é a... Seria a função masculina. Seria a função masculina. Então, por oposto, nós entendemos que a fragilidade ou a passionalidade, a emotividade, seria, então, um papel feminino. E aí, então, a gente já identifica quem que coube em determinado local que, na verdade, nós encaixamos, né? Porque não necessariamente numa esfera de afetividade, de relacionamento a dois, tem que haver uma igualdade de temperamento. E na prática nunca tem, né? Nunca tem, porque você pode até ter majoritariamente uma performance feminina ou masculina dentro desses padrões. Mas acaba que na divisão da... No próprio relacionamento, aquilo que é tradicionalmente como hábitos masculinos ou como tarefas masculinas, quem faz é a mulher e vice-versa, né? É, mas eu acho que aí o papel... E até te convidamos hoje de novo, né? Porque você deu uma aula, Daniel, fabulosa lá no doutorado da PUC, né? Sobre essa questão, né? Onde a gente está debatendo esse semestre, nós estamos debatendo a questão da diversidade e começamos a estudar, começando a estudar a teoria queer a partir da Judith Butler, né? Que tem livros fabulosos estudando essa questão, né? E é uma teoria complexa, mas é essa questão de uma construção, de uma construção cultural, né? Onde já desde pequenininho, antes até de nascer, né? Já na barriga da mãe você já começa a construir aquele papel. Ah, qual que é o sexo do bebê? Ô, minha mulher, já coloca lá o quarto azul, o quarto cor de rosa, já começa a comprar roupinha de uma cor, de outra. E aí toda essa expectativa, os brinquedos, o brinquedinho do brinquedo, a linguagem. Onde você começa já a construir um papel, né? Um roteiro pra aquela pessoa que ainda nem nasceu e já tá com o roteiro ali estabelecido. E quando nasce tem que se enquadrar dentro daquilo. E que é feito de uma forma, muitas vezes, violenta, né? E com repercussões graves pra vida de todos nós, né? Então, eu acho que é frisar isso pro telespectador, né? Como que... Isso é uma construção, uma construção cultural, né? Homem e mulher é uma construção cultural. E o que é ser homem ou ser mulher são construções culturais, né? Eu vou emendar esse seu comentário numa pergunta, então, pro Daniel. Que é o seguinte, como hoje os movimentos LGBT tratam essa questão da homossexualidade? Como uma coisa naturalizada? Como uma escolha? Porque existe essa discussão se a pessoa escolheu ser homossexual ou se ela nasceu assim? É uma discussão importante hoje pro movimento LGBT? É, sem dúvida. Essa é uma discussão, aliás, bastante importante. Porque as homossexualidades e as heterossexualidades e mesmo a bissexualidade, né? A sexualidade humana como um todo, ela vem sendo estudada pela ciência, né? De uma forma, se nós pensarmos do ponto de vista histórico, muito recente. É a partir do século XIX que nós categorizamos a existência do homossexual e, por oposição, da heterossexualidade. Ou seja, nós inventamos a categoria homossexual e inventamos a categoria heterossexual. A partir de um determinado momento, né? Do meado do século XIX, pessoas deixaram de apenas fazer sexo. Seres humanos que faziam sexo passaram a ser categorizados dentro de rótulos mesmo. Ou seja, eu criei a categoria homossexual pra aquele ser humano que majoritariamente faz sexo com pessoas do mesmo sexo. E a heterossexualidade com os seres humanos que fazem sexo com pessoas do sexo oposto. A partir de então, esses rótulos passam a ser definidores da própria identidade da pessoa. Definidores a tal ponto que a pessoa não pode nem mesmo escapar dessa identidade porque ela é cerceada. Então, veja, nesse sentido, nesse sentido de buscar exotizar, muitas vezes, a homossexualidade, porque se cria o estereótipo do homossexual a partir de uma noção de desvio, né? Então, eu naturalizo a heterossexualidade e com isso eu naturalizo os papéis de gênero que são atribuídos como necessários à condição de ser heterossexual. E por oposição também, eu naturalizo a posição de que as homossexualidades devem ser consideradas desviantes. Nesse sentido, a biologia, a medicina e a psicologia que começam a nascer, ela então trabalha a homossexualidade numa perspectiva de desvio, de patologia. Isso é o que é bastante importante. Então, há uma naturalização do ponto de vista biológico mesmo. Ao longo do século XX, quando vai se reforçando as lutas por emancipação do movimento LGBT, no caso LGBT, nós nos entendemos com uma linguagem recente, né? Até porque no início do século XIX, no final do XIX, início do XX, não se utilizava essa linguagem LGBT, né? E vamos explicar para o telespectador o que é o LGBT, que a gente está falando disso com uma certa naturalidade, mas pode ser que o telespectador não saiba o significado, né? Então, o LGBT é uma sigla que está crescendo mesmo e o objetivo é que ela cresça mesmo. Por quê? O objetivo é gerar visibilidade àqueles grupos que são historicamente marginalizados e invisibilizados. Então, o L é o L das lésbicas, G dos gays, B dos bissexuais e T das categorias dos transgêneros ou das pessoas que são transgêneros, né? Que envolvem travestis e transexuais. Então, porque a sexualidade é ampla mesmo, né? Sim, sim. E nessa perspectiva de luta por direitos, né? Dessa comunidade que nós estamos nos referindo, ao longo do século XX, a militância passa, essa militância que busca direitos iguais, que busca proteção, busca cidadania, ela passa, muitas vezes, por um discurso de defesa alegando a naturalidade da sua condição de homossexualidade. Que, na verdade, é em oposição ao discurso da conduta desviante. Exatamente. Pra justificar que eu não sou o desviante, eu nasci assim, acaba naturalizando também, o que não é pra ser naturalizado. Pois é. Esse é o ponto central, né? Pois é. Vamos chegar a ele. Qual é a questão subjacente a essa discussão? Por que que uma parte significativa da militância, em todo o mundo ocidental, trabalha com essa discussão que muitas vezes recorre à naturalização das homossexualidades? Por que, de fato, não se trata de uma opção consciente? Ninguém faz opções conscientes, é impossível, ainda que se queira, no limite da consciência, fazer opções por afeto, desejo sexual, ou condições sexuais, essas opções não podem ser materializadas de forma efetiva nas nossas vivências, né? Porque elas são espontâneas. O amor, o afeto, surge de maneira espontânea, não controlada. Se fosse controlável, né, as angústias humanas teriam terminado, né? Não existiria mais. Eu vou amar, agora eu não amo mais. Estava fácil, mas estava sem graça também, né? Foi isso. Estava muito mais sem graça. Exatamente. E, em função de haver brutal repressão às homossexualidades, nós sabemos, o parágrafo 175 vigorou até os anos 90, né, na Alemanha, o que era um parágrafo que condenava criminalmente a homossexualidade. Mesmo nos Estados Unidos, foi também nos anos 90, em 94, que caem as leis estaduais, né, que caem as leis estaduais que penalizavam as relações homossexuais, mesmo no ambiente doméstico, né? Então, há um histórico de repressão, não somente pela via do direito penal, do Estado, de modo geral, do seu aparato jurídico, como da ciência e das ciências psi, né, da psicologia e das áreas médicas, que buscavam tratar a pessoa entendida como homossexual. Em 1949, um médico português, inclusive, ganhou o Nobel de Medicina pela técnica revolucionária, que era fazer lobotomia em homossexuais, né? Essas lobotomizações foram feitas até 1981, em países nórdicos, né? Então, qual é a justificativa dessa perseguição mesmo às experiências homossexuais? É a justificativa de que eu estou ajudando as pessoas a se consertarem. No momento... A serenormais, né? A serenormais. Esse é um ponto muito interessante. Então, você tem no primeiro momento, se estabelece, ou o poder, né, estabelece um padrão, e aquele que foge desse padrão, seja um padrão de comportamento sexual ou outros padrões, mas variados, comportamento social em geral, ele é ou criminalizado, ou ele vai para o presídio ou ele vai para o hospício. Exatamente. Ou ele vira uma patologia ou vira algo com uma conduta criminal, né? E, diante disso, é que vai surgir, então, essa ideia de que, assim como você tem o sexo masculino e feminino, é natural também a... As expressões de homossexualidade. Bom, nós vamos ter que continuar esse conversa aqui no próximo bloco, porque a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. No próximo bloco, a gente continua discutindo se homossexualidade é uma questão natural, é uma escolha. Esse papo ainda vai render aqui. Acompanhe a gente. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Sabor e Arte em um só ambiente você encontra no Restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o Restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas. Contrapódio está de volta no programa dessa semana. Nós estamos recomendando o filme e o livro Flores Raras. E está aqui para conversar com a gente o sociólogo Daniel Moraes que veio falar um pouco sobre as questões, especialmente a questão da homossexualidade, que está presente na história, na vida da Lota e da Elizabeth Bishop, que é o casal protagonista da história Flores Raras. E a gente estava discutindo aqui no primeiro bloco sobre a questão da homossexualidade como algo natural ou como uma escolha. E se existe realmente uma escolha a ser feita em uma posição em relação a isso. Será que é uma das duas coisas ou pode ser as duas coisas ou pode ser nenhuma das duas coisas? Como é que a gente vai voltar nesse tema aqui, Daniel? Pois, a antropologia culturalista, ela trabalha com a perspectiva de que o ser humano é fluido. Nós somos seres essencialmente sociais. Somos construídos no meio, num pano de fundo histórico, cultural, social. E nesse sentido, a antropologia não nega que existem condições de viabilidade que são dadas pela genética, pela biologia. Nós somos seres biológicos também. Então, ainda que haja, que há de fato várias pesquisas na área da medicina, da biologia e principalmente da genética recentemente, tem mostrado que existem diversos indicadores bastante concretos de que há traços genéticos nas orientações sexuais, sejam heterossexuais ou homossexuais. A questão é... Eles indicam propensões. Exatamente. A questão é que esses conjuntos de genes ou propensões genéticas, eles se constroem em ambiente social. É nesse ambiente, nessa cultura, nessa historicidade que isso vai ser moldado. Então, nesse momento, é que nós construímos as nossas identidades, mas é que está o destaque. Essa construção não é uma construção consciente. Como o professor bem colocou, nós nos construímos como seres sociais e sexuais desde que nascemos. Aliás, até antes, né? Até do nosso útero das mães, as crianças já são moldadas. Até para a linguagem. A voz, algumas pesquisas indicam isso, que a entonação vocal que pais e mães usam com os filhos ou filhas na gravidez, já muda. É de uma princesinha da mamãe para o garotão do papai, né? Exatamente. Aliás, sou um parente, outro dia eu ouvi uma pesquisa, falando isso agora, tão interessante, falando que das mulheres no poder, a entonação de voz muda. Mais grave. A voz fica mais grave. Então, se pegar mulheres no poder, como a Angela Merkel, a Dilma, e outra... O chefe de Bachelet. Não, tem o caso da mulher do Bill Clinton. Isso. Que ela, como esposa do presidente, e depois como senadora, e agora secretária de Estado, a voz dela se tornou mais grave. Pois, ela está... Isso é muito interessante. Muito. É um mundo inclinado, se direcionado... É, o poder masculino. E a mulher acaba representando um papel que se adequa àquele local social que ela está ocupando, né? Ou seja, busca representar aquele papel que se espera dela. Que ela age de determinada forma, entendida aí como mais masculina, né? Nesse sentido, a gente pode colocar a questão da Lota e da Elizabeth colocando de forma historicizada. Elas estão num determinado contexto em que os papéis de gênero eram ainda muito... Como são até hoje, mas décadas atrás, eram ainda muito mais fortemente atribuídos, inclusive com violência, né? Fugir de uma representação de papéis heteronormativos instituídos é algo de fato muito complicado. Aí eu queria ler dois trechos que falam exatamente sobre isso. Uma é uma empregada que a Lota contratou para ficar, fazer companhia com a Elizabeth enquanto ela estivesse trabalhando na obra do ateu do Flamengo, porque ela tinha medo que a Elizabeth ficasse sempre embriagada, ela tinha problema com o alcoolismo. E aí a impressão da empregada, tem um trecho que ela fala assim, aquelas duas eram engraçadas. Dona Lota vestia camisa, calça de homem, coisa esquisita. Dona Elizabeth ficava cantando músicas da terra dela, tinha voz bonita. As duas viviam muito bem. Dona Elizabeth estava no escritório, ouvia meter a chave na porta e ia correndo. Lota, você chegou? Ai, eu estou tão cansada. Engraçada, as duas iam andando e conversando, e daí a pouco estavam dando risada. Joana não sabia qual era a graça porque elas riam em inglês. Esse aqui é o primeiro trecho, que eu acho sensacional. E aí no segundo, um amigo da Lota está indo com ela para a casa de Samambá e a Lota dirigindo. E aí a autora diz assim, ao volante, Lota tinha a segurança de um homem. Achava Bianco apavoradamente. Bianco ia apreciando também a conversa magnética de Lota, o vigor de sua inteligência. Chegando à casa, encontraram Bishop de Avental na cozinha. Bianco não a conhecia. Sentiu-a assim doméstica, precisada da segurança física de um fogão. Lota e Bishop assumiam a relação com sadia naturalidade. No entanto, Bianco achou que percebia ali uma situação parecida com a de uma mulher submissa à personalidade de um homem muito forte. Havia em Bishop uma fragilidade feminina em Lota, aquela coisa selvagem. É possível a gente superar, porque aí a gente vê claramente uma lógica na descrição machista, binária e de subalternidade. Onde que marca essa modernidade? A Lota chamava Elizabeth de cookie, porque ela cozinhava bem. Então, assim, esse era o jeito carinhoso de ela tratar a companheira. Qual o papel da mulher, qual o papel do homem e essa lógica moderna de um pensamento binário, que não é simplesmente binário, é um pensamento binário de subalternidade. O nosso, superior, ele, subalternizado, que pode ser o homem e a mulher, o civilizado e o incivilizado, e assim vai reproduzindo isso. É possível a gente sair disso? É, é realmente possível. Pois é, então vamos falar isso para o telespectador. Sim, sim, é possível. E exatamente para ir por, inclusive, a teoria queer... É possível como desejável, né? Então, tem um que lutar. Por que desejável? Não somente para uma sede de destruição, né? Sim. Os conservadores muitas vezes acusam os progressistas ou os teóricos do feminismo e de um... Direitos humanos no que tange a direitos plenos para mulheres, que não submetam essa situação de subalternidade e exclusão, eles acabam nos acusando, muitas vezes, de terem uma sede de destruir os modelos tradicionais pela própria ideia de destruição, né? A questão que se coloca é o seguinte, no momento que eu separo os papéis de agenda, porque a diferença não se dá apenas de papéis distintos, mas, como o professor bem colocou, a subalternização e a inferiorização de uns papéis e, então, a supremacia, a colocação ainda, como poder para o outro papel, no caso, o papel masculino. O que se quer destacar é que essa distinção é utilizada como mecanismo de poder para gerar desigualdades e as desigualdades que levam a violências, né? Nós temos as experiências concretas no Brasil de violência doméstica, violência contra a mulher, nós temos, posso chamar até de um genocídio feminino acontecendo no Brasil, nós temos taxas de estupro no Brasil que são maiores que a química de hondos, né? Daniel, e, assim, uma coisa que eu quero destacar é que na teoria da Judith Butler que a gente trouxe aqui, né, para a discussão, quando ela fala sobre essa questão da ordem binária e que isso aqui a gente pode representar o Zé Luiz falou em nós, eles, né? Que é até uma expressão que o Alain Bandiu usa que aparece aí sempre binário, né? Os brancos e negros ocidentais, orientais, homens, mulheres sempre tem um subalternizado, mas ela fala de uma categoria ainda mais descriminalizada que é mais, que na verdade é criminalizada que é quem está fora da categoria binária. Então, há esses que nem são subalternizados, ou seja, eles estão abaixo dos subalternizados, são o que a Judith Butler chama de corpos abjetos, né? Que são esses corpos considerados fora do reconhecimento, né? Fora da ordem natural. Tem aqueles que estão dentro do papel autorizado e permitido, nós versus eles, homem, mulher, superiores, os inferiores e os fora. E os que são colocados como fora disso. A ideia é que seja melhor que vocês não existam, ou não reconheçam que vocês existam, né? Como, por exemplo, eu poderia citar a questão do próprio movimento gay, né? Do movimento gay e a questão dos transgêneros, né? O movimento gay, que é tipicamente um movimento burguês, né? A própria luta por orgulho gay, né? Essa palavra tem muito um caráter burguês, porque a ideia do self-made man, que tem orgulho do seu próprio sucesso individual, né? Isso está permeado nessa discussão. E, ainda que é legítima e, por certo, a demanda do movimento gay, por certa forma também, essa demanda, ela perpassou o limite que, muitas vezes, nós podemos entender que não é só uma conquista de espaço, mas é um espaço, na verdade, que foi autorizado pelo Estado, pela tradição patriarcal, porque uma parte desses próprios ativistas acabam se conformando, né? Ainda que inconscientemente, né? Se conformando com esses papéis que são autorizados, né? Então, aí, por exemplo, o gay de classe média ou que adota os típicos padrões comportamentais, gestuais, educacionais da classe média, da classe média burguesa, ele é muito bem aceito, ele é protegido, né? O homem gay masculinizado, a mulher lésbica feminina, né? Ela tem o seu local que é autorizado para ele na sociedade. Agora, quando nós temos, por exemplo, o caso o Laerte, uma experiência muito interessante do cartunista, né? Que é uma experiência de cross-dress, né? Em que situação ele se coloca? Ele se coloca, na verdade, do rompimento com esse papel de gênero. Ele não se tornou o outro... Explica para o nosso telespectador, Daniel, quem é o cross-dress. E nós temos aí quem são os cross-dressers, né? São uma categoria que está dentro dos transgêneros, né? Porque vai, é variado, mas não é tecnicamente uma travesti simplesmente porque a pessoa não se atribui como tal, tá? Então, entende que ele tem uma identidade à parte que não é nem travesti, nem é gay, né? E se sente confortável na utilização de uma linguagem... De adereços femininos. De adereços, de um aspecto externo feminino. Não necessariamente que a pessoa se sinta mulher. É, porque são coisas distintas. A questão de gênero e sexo. Sim, sim. E que muitas vezes é misturado. Esse também é outro ponto importante. Sim. Sexo tem um componente que nós podemos subir muito facilmente até a questão da genitália, biológico, né? O sexo com que eu nasço, eu tenho essa definição de sexo. Agora, o gênero é uma construção social. Então, quais comportamentos, quais identidades são construídas socialmente, isso então é identidade de gênero. Porque uma pessoa pode ser o sexo masculino, mas se entender no seu gênero como adequado ao sexo feminino. Então, dessa maneira, ele vive uma experiência que é única. O ideal seria não ter que se adequar a nada. Sem categorias, sujeitos, pessoas. Exatamente. Eu acho que, na verdade, o dado biológico seria simplesmente a genitália. Genitália. Agora, o que fazer com a genitália e o que cada um dessas categorias biológicas vão fazer, isso é uma construção essencialmente histórica e cultural. Então, daí que você fala que você tem hoje, são vários gêneros, não é apenas homem e mulher, mas são vários gêneros. Ou a Juiz de Bantra vai chegar até propor o fim dessa classificação. Ou seja, não há gênero nenhum. O que nós temos são pessoas que são singularidades plurais, processuais, complexas, que somos nós todos. Nós somos muito além dessas classificações que nos limitam. E é importante destacar essa singularidade e essa fluidez da construção humana não se dá somente no limite da cultura. A própria biologia, apontada como a natureza, ela própria é fluida. Nós temos, são estatisticamente consolidados bebês que nascem sistematicamente, não são acidentes bizarros que acontecem uma vez a cada século. É muito contrário. São uma quantidade sistemática de nascimento de bebês que nascem com sexo não definido. Tem um filme lindo, um filme argentino, sobre isso, que eu recomendo. chama-se X, X, Y. É muito interessante. Então, a própria lógica de que só existe macho e fêmea, nem na natureza. Somos fluidos e somos livres para viver de nossas identidades. Devemos ser livres e protegidos para vivermos de nossas identidades sem nenhum tipo de violência e nenhum tipo de coerção. Bom, eu acho interessante o nome do filme que a gente recomendou aqui, que é o Flores Raras, que nós estamos discutindo essas questões todas a propósito do filme Flores Raras. Esse nome é uma referência a um quadro feito pelo Carlos Leão que presenteia a lota com esse quadro, onde ele desenha a figura das amigas dela e cada uma como se fosse uma espécie de uma flor. E ele chama de Flores Raras, fazendo alusão a um grupo que é um grupo seleto de mulheres da elite carioca da década de 50, final da década de 40 e ali a década de 50. Mas eu acho que essa discussão aqui, talvez a lição que a gente tire disso é que toda flor é rara. Quem sabe a gente consiga superar essas categorias e considerar que cada uma é única. Daniel, obrigada mais uma vez pela sua presença e o nosso telespectador continue com a programação da TV Comunitária. Semana que vem a gente está de volta. A gente está de volta. a gente está de volta. E aí